O Whey Protein é um suplemento alimentar popular entre aqueles que desejam aumentar a ingestão de proteínas, especialmente entre os praticantes de musculação e atletas. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Whey Protein. 1. O que é o Whey Protein? O Whey Protein é uma proteína de alta qualidade derivada do soro do leite durante o processo de fabricação do queijo. É uma fonte completa de proteínas, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais necessários para a síntese de proteínas no corpo humano. 2. Tipos de Whey Protein? Existem três tipos principais de Whey Protein, concentrado, isolado e hidrolisado. Concentrado de Whey Protein, contém uma concentração de proteínas em torno de 70% a 80%, com algum teor de gordura e carboidratos. Isolado de Whey Protein, passa por um processo adicional para remover a maior parte da gordura e carboidratos, resultando em uma concentração de proteínas mais alta, geralmente acima de 90%. Hidrolisado de Whey Protein, é pré-digerido e parcialmente hidrolisado, o que significa que as cadeias de aminoácidos são quebradas em fragmentos menores para uma absorção mais rápida. 3. Benefícios do Whey Protein? Aumento da síntese de proteínas musculares. 4. Whey Protein fornece os aminoácidos necessários para reparação e crescimento muscular após o exercício. 5. Recuperação muscular. Pode ajudar a reduzir a dor muscular e acelerar a recuperação após o treinamento. 6. Saciedade. A ingestão de Whey Protein pode promover a saciedade e ajudar na perda de peso quando incluída em uma dieta equilibrada. Suporte imunológico. O Whey Protein contém imunoglobulinas e outros nutrientes que podem fortalecer o sistema imunológico. 4. Como tomar. O Whey Protein pode ser consumido misturado com água, leite ou adicionado às motis, iogurtes e outras receitas. Geralmente é recomendado consumi-lo dentro de uma janela de tempo pós-treino para maximizar os benefícios de recuperação muscular. 5. Precauções. Pessoas com alergia ao leite devem evitar o Whey Protein, a menos que usem uma versão livre de lactose. É importante seguir as instruções de dosagem e consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação, especialmente se houver condições médicas subjacentes. 6. Qualidade do produto. A qualidade do Whey Protein pode variar entre marcas. É importante escolher produtos de qualidade, que sejam testados e certificados por terceiros para garantir a pureza e eficácia do produto. 7. Uso em conjunto com uma dieta equilibrada e exercícios. O Whey Protein é mais eficaz quando combinado com uma dieta equilibrada e um programa de exercícios adequado. Não substitui uma alimentação saudável, mas pode ser um complemento útil para atingir metas de proteína diárias ou aumentar a ingestão proteica em momentos específicos, como após o treino. Em resumo, o Whey Protein é uma fonte conveniente e eficaz de proteína que pode ser utilizada para melhorar a recuperação muscular, promover o crescimento muscular e apoiar uma dieta equilibrada quando usado corretamente em conjunto com um estilo de vida saudável. proteína que pode ser utilizada por um estilo de vida saudável. proteína que pode ser utilizada por um estilo de vida saudável.